O PCP requer a avocação a plenário da sua proposta sobre as parcerias público-privadas. Artigo 119-A. As PPPs não podem continuar a ser esse saco sem fundo para onde desaparecem ano após ano milhares de milhões de euros de dinheiros públicos. A desorçamentação do investimento, a entrega a grupos económicos e financeiros de rendas inaceitáveis, a jurisdição arbitral retirando os contratos da jurisdição dos tribunais estaduais, tudo serve para lesar o interesse público e tudo isto tem que ter um ponto final de uma vez por todas. O exemplo mais recente do Ciresp, mas também todo o cortejo de ruinosos contratos no setor rodoviário e na saúde, confirmam não apenas o prejuízo que resulta das PPPs para o Estado, o serviço público e as populações, mas também a necessidade de enfrentar o problema das PPPs, retomando o controle público dos serviços em causa. Isto exige no imediato a não renovação dos contratos de PPPs, a par da revisão dos contratos existentes com o objetivo da reversão dos serviços e das infraestruturas para o Estado. Numa primeira fase deste processo, o PCP propõe que já em 2018 o Estado transfira para as concessionárias das PPPs apenas as receitas que arrecadar pelas concessões, portagens, taxas moderadoras, etc. Acrescidas das verbas que garantam a manutenção dos postos de trabalho necessários à prestação do serviço de cada concessionária. Propõe-se ainda que fique vedada a renovação de contratos de PPPs que venham a caducar, bem como que sejam tomadas as medidas necessárias para remeter para os tribunais estaduais a resolução dos litígios existentes no âmbito desses contratos. Se os senhores deputados querem mesmo consumir ação estrutural no orçamento, aqui têm muito para onde pegar, olhem para as PPPs e aprovem a nossa proposta. Muito obrigado.